Alguém Quero Mandar um abraço Pra quem? Vamos ver lá pra quem? Tem alguém ali? Algum colega seu? Mandar um abração forte pra Pedrinho Pedrinho é o nome do meu outro filho Vem cá Arthur, não é embora não Hoje o meu outro filho me chamou Pedrinho O Heitor e o Pedrinho Pedrinho, ô Pedrinho, ô Amigo do Pedrinho, amigo do Heitor, o Arthur Você conheceu todos esses instrumentos aqui? Você lembra o nome desse daqui? Não Chá Charanga Charanga Charango Segura o charanga um pouquinho Vamos fazer o Pedrinho tocar um pouquinho O Pedrinho não, o amigo e o Pedrinho, o Arthur Gente, não me corrija, eu já tô me confundindo bastante Arthur, segura aqui Agora você pode tocar as cordas Muito bem, palmas pra ele Obrigado Arthur, parabéns Gente, então a gente vai ficando por aí